Top 7 Ainda não superou esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim, não tinha largado antes Seu amigo provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo é eu te amo Se eu fosse tão ruim assim, não tinha largado antes Seu amigo provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo é eu te amo É eu te amo Foram alguns anos, tinha vários planos A gente tentou, não deu certo, tudo bem Sei que terminamos, já tô superando Foi melhor assim, conheci o outro alguém Se alguém encontrou, que você falou Que eu sou ruim, tem mulher melhor que eu Ainda não superou esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim, não tinha largado antes Seu amigo provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo é eu te amo Se eu fosse tão ruim assim, não tinha largado antes Seu amigo provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo é eu te amo É eu te amo